Obrigado. 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 Seis. Siete, seis. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Perfección de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el aria Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados, también vacíos de naturaleza inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al aria Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo. Y el aria Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saravatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra de gran conocimiento, el mantra insuperable, da igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. TAYATA OM GATE GATE PARAGATE PARASANGATE BODHISOHA SHARIPUTRA Así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como ha significado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarapatiputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron orientados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que sea pasivo. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yapé Eía de Akashadara Samara Bienvenida Bienvenida Y la asamblea Y la asamblea Baila Akan Aca-samara-sa-shadara-samara-yabe-tayata-om-gate-gate-paragate-parasangate-bodhisoha. Por as ensenanças das três joias supremas que possuem o poder da verdade, que os obstáculos internos e externos se transformem, que se apaciguem, shim-ting-kuru-ye-soha. Todas as forças negativas opostas ao Dharma sean completamente apaciguadas, que a hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados dos problemas e as condiciones daninas para o Dharma, que todos os goces estén de acordo con o Dharma e que haia auspiciosidade e felicidade perfecta aquí e agora mesmo. Página 98 Página 98 Página 98 Nidegevadi Sangye Shinto 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 Amém. 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 Cada um tem que... É muito importante que sepa identificar as oportunidades que se lhe presentam. Amém. 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 Sim. É importante identificar as oportunidades que temos para aprovechá-las. Em mundo, quantos lugares do mundo estão padecendo guerras, conflitos, estão vivendo em situações de terror ou em situações realmente muito precárias. E, bom, dizem, não faz falta que eu me ponha a explicar. Acho que temos a ideia. Há pessoas neste mesmo mundo que estão padecendo situações muito difíceis. Mas, nós somos muito afortunados porque, por exemplo, agora mesmo, se queremos sair, podemos darnos um passeio e não há nenhum problema. Algunos vemos com uma cara de felicidade, outros vemos com cara mais séria, ou mais molestos, mas é a dizer, que podemos sair relaxadamente e desfrutar de um passeio. Significa que, em quanto a as condições que temos, são boas condições, muito boas condições. E, além disso, nós temos a oportunidade de estar aqui, de reunirnos durante estas duas horas e estar totalmente relaxados, tranquilos, e, em esse ambiente, tratar de ir descobrindo como conseguir essa felicidade, como ser felizes. Porque o que estamos falando neste lugar são pontos a reflexionar para pensar como criar essa felicidade que estou buscando. Assim que, nós, sem dúvida alguma, somos muito, muito afortunados de ter esta oportunidade, de ter estas conexões, estas circunstâncias, e é muito importante que nós as apreciemos, veamos essas oportunidades e tratemos de sacar o máximo proveito a essas oportunidades que nos presentam na vida. E, por isso, nós temos a oportunidade de estar aqui, e que é que vamos lá estamos, nós estamos vivendo todas as pessoas melhorando as mensagens, e, nosувendo a nossasheza colocar nós. O que é isso? ... ... ... ... Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Então se a gente se encorrega a gente que entra no processo de risco, essa quantidade de risco é muito grande, então, gente, você, 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 você e você, você, você? Você, você, você não tem muita coisa assim. Você, você não tem muita coisa assim. Agora falamos de uma muito boa oportunidade que nos temos dado de reunirnos neste lugar e é uma boa oportunidade porque com isso estamos fazendo algo muito bom com nossa vida, muito virtuoso e não só nós aqui neste lugar seguramente que em muitos outros lugares também se estão reunindo pessoas para fazer o mesmo para falar de como ser melhores como criar virtude ou algo como que é uma acção inapropiada que é uma acção correcta e isso é um tema que em outros lugares talvez também estão tratando e eles também são muito afortunados e estão aprovechando essa oportunidade e é uma muito boa oportunidade porque nos ajuda a poder saber distinguir entre uma acção correcta e uma acção incorrecta o propósito de saberlo distinguir é para nós saber que acções debo evitar que acções debo cultivar ou que acções debo de ponerle um freno porque não me vão beneficiar em cambio que tipo de acções tenho que esforzarme mais porque me vão beneficiar e para isso todo esse tipo de acção é para acumular méritos méritos por que falamos tanto de méritos a ver há pessoas que só por escutar as ensinanzas e ter esse conhecimento e ser capazes já de distinguir de uma maneira muito rápida são capazes de transformar sua mente por completo em cambio há outros que nos tardamos um pouco mais em poder fazer essa transformação vamos um pouco mais lento porque porque nos faltam méritos méritos é o que nos vai dar esse apoio essa ajuda para que podamos estar melhor e quando se pensamos assim cada vez que nos sucede situações que não queremos é devido à carença de méritos e como não queremos essas situações tratamos de assegurarnos de acumular muitos méritos de acumular muitas virtudes para que essas situações desagradáveis não sucedam e por o contrário para que tenhamos o apoio para que nossa mente cada vez vai crescendo vai desenvolvendo e vamos sendo logrando essa transformação e isso eu acho que é muito importante saber como dirigir nossa energia como trabalhar talvez já sabemos mas também acho que é muito importante o fato de recordá-lo não Sandrinha ele ele não está めて ele 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 as ele e ele 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 Então, a gente tem que fazer isso. e também tem que saber como dirigir nossos próprios pensamentos e claro, estamos falando de cada um trabalhar sobre seus próprios pensamentos aquele tipo de pensamentos que vai ajudar e deixar atrás o tipo de pensamentos que vamos gerando que só nos perjudica porque há pensamentos que nada mais nos fazem muito dano no mesmo momento que aparecem se, por exemplo, estamos todo o tempo pensando não tenho dinheiro, não tenho trabalho não tenho pareja não tenho isto não tenho que mal estou que mal estou que mal estou andamos por a calle pensando o mesmo nos quedamos em um lugar e outra vez pensando a mesma história e, pois, depois chegamos a escutar, por exemplo, agora, a escutar ensinanzas a escutar consejos mas o que acontece é que quando a mente está tão obsesionada em tudo o que te falta tudo o que não tens tudo o mal que está pois, aunque te estén dando o mais maravilhoso dos consejos ou instruções não entra por seus oídos não entra por quê? porque a mente ao estar obsesionada com esse tipo de pensamentos é como se se cerrara se cerrara então, por isso, precisamos abrir destapar essa mente e o que estou comentando de ver que temos muito boas condições muito boas circunstâncias que temos uma muito boa oportunidade se os estou dizendo é para que em cada um de nós surja essa autoestima esse ser capaz eu posso fazer e é que, na realidade, sim que podemos e temos que sentirnos capazes de que podemos fazernos de que temos essa energia essa capacidade porque se se tu por outro lado te hundes há muitas coisas que podemos colocar em nossa listinha de o que não tenho e me gostaria de ter não tenho dinheiro não tenho trabalho não tenho com quem compartilhar minha vida não tenho isto não tenho isto não tenho isto mas esse tipo de essa linha só te está aplastando está cerrando a mente e temos que darnos conta de que sim mas também muitas outras coisas que sim temos muitas outras condições que sim temos e alimentar também essa sentirse capaz essa autoestima e tira tira isso tira Enquanto, ele não é efeito. Aí, ele não se sente mais com a escola. E ele não se sente mais. Ele não se sente mais. Então, se lembrassem de um trabalho. Ele não se sente mais. Ele não se sente mais. Então, ele não se sente mais. E aí, quando a gente viu para cá, os 3 anos, eles vão lá à casa, eles vão lá às 5 anos. Então, eles vão lá para nós para vocês. Aí vocês vão lá para eles. Quando eles voltam a casa, as pessoas estão aqui atrás. Agora, eles vão lá para eles. Então, eles vão lá para ela, não é só um 2 anos. É importante que, ante os problemas, nós seamos capazes de enfrentá-los bem, de ter essa tolerância a essas dificuldades. Ou, em outras palavras, de sentir-nos capazes de superar essas situações, capazes de que esses problemas não nos unem. E por isso, o que nos ha mencionado até agora é para alimentar essa capacidade, esse sentir, eu posso, eu posso conseguir-lo. Por outra parte, em quanto a as ensinanzas, nos diz que tem que ver, e isso também é muito bom, tem que ver que dentro do que cabe, tenho muito boas condições, sim. Tenho problemas, sim. Tenho problemas. Mas, sem embargo, estou bem dentro do que cabe. Porque se tu pensas, há pessoas que, desde que nascem, já têm dificuldades físicas muito, muito sérias. Há pessoas que, desde que nascem, estão muito enfermas. Ou pessoas que, desde que nascem, já não podem andar. Ou têm uma malformação em suas pernas, os braços. Algum problema físico. E nós não, não o temos. Então, por aí, sim, tenho meus problemas, sim. Mas, há muitas coisas, muitas coisas, que são muito favoráveis em minha vida. O problema de nós, se nos deixamos levar por os problemas e só meditamos em meus problemas, é que tenho isto, 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 isto. O que acontece é que cada vez esse problema o ves mais negro, mais negro. E mais, e mais, e mais infeliz te faz. Mais de infeliz, infeliz, infeliz. Quando, em realidade, sim, tem seu problema, sim, pode ser serio. Mas, também, mira todas as coisas boas que tens. Míralas, porque estão aí, e as temos. Tem que apreciarlas, tem que valorarlas. E isso, essa maneira de voltar a vista, a o bom e não se quede enganchada em o malo, o único que pode fazer é o mesmo, alimentando seus pensamentos. E se lembra que se sigo vendo o malo, me vou hundir. E, além disso, há coisas muito boas em minha vida que também tenho que verlas. E também tenho que estar contento de tenerlas. E, na medida em que você também vê as coisas boas que tem em sua vida, é quando você é feliz, está criando a sua felicidade. E tem uma mente muito mais serena, relajada, independente de os problemas que lhe podem estar afetando. Só há duas opções. Ou vamos por aí, tratando de ver as coisas boas que também temos para que nossa mente esteja mais sana, mais feliz, mais relajada. Ou a outra opção é seguir obsesionado com meus problemas, o mal que estou, o que não tenho. Aparte que nos vamos hundindo e nos vamos criando mais infelicidade, é que até as coisas boas que sim tens, não as podes desfrutar já. Que a comida já não te sabe. O dormir, não podes ir a dormir. Aunque tengas um bom colchão, não podes dormir porque estás todo pensando em seus problemas, problemas, problemas. Então, tem que darnos conta que há coisas muito boas em nossa vida e que não podemos permitirnos não verlas, porque isso também nos ajuda a encontrarnos melhor. Então, vamos lá. O que é o que é o que é? Depois, que a vezes Nesse problema é que Dice, perdona Lo que estou falando agora É o que agora mesmo Me está surgindo em mente Não tenho nada planificado O que me aparece em mente Enseguida o saco e o comparto Com vocês Então, há vezes Que o problema que pode acontecer É que tenho muito trabalho É que é demasiado O trabalho que tenho E outros, o problema que têm é Que não têm trabalho Então, temos que darnos conta De que, por exemplo Tenho um exceso de trabalho Tenho muito trabalho Mas se você põe a pensar Bom, mas pelo menos Tenho trabalho Quantas outras pessoas Estão no paro E estão passando mal Então, é para darte Como ver o bom do que tens Ou alguns vão dizer Sim, mas eu tenho tanto trabalho Que não posso praticar Todas essas práticas E eu tenho muitas ganas De fazer, de meditar E de ler E de todas essas coisas Eu tenho ganas de hacerlo Mas não tenho tempo Porque tenho muito trabalho E isso me pone triste Pois não Não deve ser uma razão Para ponerte triste Bom, pois Sigue vendo Que afortunado É que eu tenha um trabalho Que possa aprovecharlo bem E que, talvez, de alguma outra maneira De alguma outra maneira Põe também colaborar Praxicar Que não só se limita A um tipo de prática É a dizer Sentir-se contento De sua situação E, inclusive, também dizer Bom, tenho muito trabalho Muito trabalho Mas que bom Que posso Llevar-se a cabo Que sim Tenho muito trabalho Mas agora Por o mesmo Tenho a força A energia Para poderlo Llevar a cabo Que bem É muito mais sano Muito mais feliz Para nós Verlo assim Porque se não Eu tenho muito trabalho Os demais Podem fazer Essas práticas Eu não Eu tenho que trabalhar E já De todos os modos Tienes que fazer Mas te vas hundindo Te vas hundindo E se tuve Só os defeitos De tua situação Pois só Estás sofrendo Más En cambio Se tuve As qualidades De tua situação Porque há qualidades E todos temos Muitas qualidades Também que apreciar E valorar Se tuve as qualidades As coisas boas Tu pensamento Vai ser muito Más alegre Más sano Más relajado José Estava mais tranquilo E um tranquilo José Tu caso personal Tienes demasiado trabalho Ou demasiado Demasiado pouco Demasiado muito ou pouco Tem futebol Que son Como que Me dá igual O futebol E já Tienes problemas Que ganhe Que minho Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Mas podemos convertir-lo em um problema, ver-lo como se fosse um problema. Uma pessoa precisa de um problema, ver-lo emẨ pensamento, ver-lo se fosse um problema. Mas o que é um problema é que a gente não tem problema. A gente tem direito de fazer isso, que se fosse um problema. Ou que em Gianni, eles não têm acesso para que ele. Talvez pessoas não conhecem como se fosse um problema. Então, às vezes no mundo está para preparar minha saúde. Só tem que dealer já, mimbra diz o que tu começarura, o que ele diz. Então, o que você vê ela adorante é feita? O segundo сюда dia,znego olha-dê. Eles podem te meter no dia. Todas elas estão por uma oportunidade não, ... ...dê. Por um momento de проводimento depois de sentar cair sons, hm... E é verdade, há situações em que realmente não é um problema, mas no momento em que o vemos como um problema, já nos ponemos mal, já rompe nossa felicidade, nos ponemos desilusionados, tristes. É verdade, também podemos dizer, mas há situações em que sim é um problema, de verdade é um problema. Mas, bom, bom, vamos em uma situação em que sim é um problema, mas se eu, minha mente permite que se entristezca, que perca essa paz mental, e que, por o contrário, comece a dar as voltas a esse problema, e está lenhando a cabeça de possibilidades, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e nos começamos a llenar a cabeça de preocupação, de angustia, pois só é empeorar essa situação, é empeorá-lo. E às vezes também o que acontece é que culpamos para fora, ponemos aos demais como responsáveis de meu sufrimento, de o malo que estamos passando. É como se os de fora estivessem negros, negros, llenos de defectos. En cambio, eu, não, eu, blanquito, blanquito, lleno de qualidades, todo o agobiano, é que eu tenho... Então, claro, já desde aí, nossa perspectiva de a realidade não é correta. Porque se a mim me tocado viver esta situação, é porque eu creio as causas para isso. Eu creio, a fin de contas, o que viviera esta situação. Se eu, ante essa situação, que eu mesmo creado, é produto de meus erros no passado, ou o que seja, já está aqui. E se eu, sobre isso, minha actitude é de intolerância, de insoportável, de angustia, de pensamentos, 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 é que é absurdo, porque não somente te estás dañando aqui, e agora, llenando-te a cabeça de angustia e pensamentos desse estilo, só o fazes mais pesado, mais difícil de levar nesta vida. E, ademais, com esse tipo de pensamentos, também estás criando-te para o que vem mais além da esta vida, também te estás levando um peso extra. para o que cargar-nos ainda mais nossa mochila. É muito mais sano, muito mais sano pensar, bueno, me ha tocado viver isto, porque eu algo habré feito no passado, não lembro, mas em vidas passadas, algo de haver feito e por isso traigo este resultado, mas já está, já madurou, já é um menos que leva a cuesta. Como diz Shantideva, a os problemas tem que mirá-los com razonamento, é a dizer, se um problema tem solução, para que me preocupo, de que serve preocupar-se, melhor trato de solucioná-lo. Se um problema não tivera solução, também a pergunta para que me preocupo, para que me angustio, se de todos modos não tem solução. E, 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 quando diz para que preocuparse, se já não tem solução, para que preocuparse, o diz também para recordar-nos, bueno, algo eu fiz no passado, porque tudo o que estamos vivendo, tudo, tudo, é consequência de actos que temos levado a cabo. E, 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 tem, actos que han sido muito bons, e por isso tenho boas experiências, mas também há coisas não muito boas que he feito, e também vêm nas experiências, desagradáveis, consequências de elas, mas, eu fiz, eu vou ter que experimentar, mas já está, não dá-lhe mais voltas ao assunto, já madurou, porque já o estou vivendo, já o estou experimentando, já está, um menos que eu tenho. se, 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 Estes consejos, se logramos reflexionar sobre eles, pensar sobre eles, vamos fazer incluso, já não temos que esperar muito no futuro. Na mesma vida veremos a felicidade, na mesma vida nos vamos encontrar melhor. E não só isso, mas que podamos praticar a paciência, que podamos cada vez tentar ser melhores pessoas, tratar de que nossas acções físicas, o que dizemos, sejam realmente movidos por um bom coração, por o deseo de ajudar, de beneficiar, de fazer algo por os demais. E já com isso, já esse pacote faz que desde esse momento nós somos cada vez mais felizes. Para as possuições dos pacomistas, seriam muito fritarvado, os pacientes foram discutentes eplanavam сделать um embora sem outro mas que faz isso. O que? Nos familiares falaram tudo isso com faz isso. A gente se torna aqui, sempre normalmente é isso. por isso porque o que se pensam o que os estou dizendo é algo que vemos ou podemos ver quando uma pessoa é uma muito boa pessoa a gente quer atrae os outros é o mais natural é que é uma muito boa pessoa então a gente o aprecia o estima em cambio quando é uma pessoa que se enfada por qualquer coisa pois a reação da gente de alrededor é apartar-se e não só apartar-se mas o que provoca uma pessoa que se enfada com tanta facilidade é criar-se mais inimigos mais gente que não o estimam ao contrário o rechazam e isso podemos ver não faz falta que se faz um análise muito sofisticado porque é algo que vemos em nossa própria sociedade por isso é importante estes consejos estes pontos que nos ajudem a ser cada vez melhores e que esse comportamento de ser melhor 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 vai começando com aqueles que estão mais cercanos a nós Quando ele chega a te dar o seu pai e a sua mãe, ele não tem nada. Ele chega a te dar o seu pai e a sua mãe. Ele chega a te dar o seu pai ou o seu pai. Ele chega a te dar o seu pai. e agora que lhes falo de os benefícios de ser boa pessoa, os inconvenientes de ser alguém que se enfada muito é algo que vemos, porque a veces quando estamos lendo coisas lemos, 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 a vezes algumas sim, lemos entender outras se nos escapa um pouco mas pelo menos sim que podemos ver com nossos próprios olhos a diferença entre uma pessoa que é boa e uma pessoa que tem odio em seu coração e o vemos bem, porque aquela pessoa que é boa que é servicial atrae a gente a gente a estima, a quer e claro, isso já faz a alguém feliz que um seja querido estimado por outros, já te faz feliz e se ademais não está sendo com um bom coração é muito feliz e não só se queda essa felicidade e bem-estar em esta vida, mas isso se está levando para as vidas futuras será feliz também no futuro em caso, alguém que que leva odio dentro de si ou seja, até mesmo que que o estimam que o estimam, que o querem e que o querem ajudar o odio é algo que provoca nas pessoas rechazo e alejar alejar aos demais aunque o outro querem ajudar os alejar e isso eu acho que não faz falta explicar muito porque o entendemos porque o temos visto e temos visto como uma pessoa que leva odio e enfado dentro de si em esse mesmo momento não é feliz desagradável desafortunadamente essa infelicidade não só se queda nesse momento em essa vida mas que por criar esse pensamento essa emoção tão dañina do enfado do odio a criado causas para experimentar muito mais sufrimimento nas vidas futuras isso por exemplo quando se fala do enfado se diz os inconvenientes do enfado há uns que podes ver e outros que não podes ver os que podes ver são aqueles que na nossa sociedade ves imediatamente os inconvenientes do enfado como rechazo como destructor mas outros resultados que não podemos ver porque vão mais além da vida o que vão experimentar nas vidas futuras e que prefiro não contarles disso porque o clima cada vez é mais caluroso e mais é muito calor e se lhes falo dessas coisas mais calor lhes vai dar nos quemaremos são porque a pessoa que Jeff mata diz deixó ela me hi Há 는데 que fica acho go ela Então, o que é isso? O chão é sempre quanto a gente vai fazer o que está aí. Nosso é sempre que eles a gente pode falar. Eu já estou falando de fazer isso. Eu já estou falando algo. Outro aspecto que também temos que tomar em conta, porque se conseguimos a satisfação e conseguimos ter uma mente menos deseosa, uma mente que não está perseguindo o deseo, já com isso conseguimos ser felizes em esta vida. Conseguimos um estado mental muito sereno e feliz já, praticamente. E estou falando de sentir-se satisfechos com o que se tem, com o trabalho que se tem, ou com a ausência de trabalho que se tem, ou com o dinheiro, pouco, muito, da igual, contentos com o que se tem, satisfechos com o que se tem. Sabemos que quando uma pessoa não está satisfeita, é infeliz, é infeliz porque nem sequer está desfrutando do que tem, porque está pensando no que não tem, no que quer conseguir e como conseguirlo. E não dá nem tempo de desfrutar do que sim já conseguiu. É uma mente que está obsesionada em... Sim, tenho algo, está muito bom, muito bem, o desfrutei de um rato, mas tem algo melhor que saiu. E depois ainda há algo melhor, por exemplo, um coche. Há algo melhor. E não somente o melhor, mas que também todo o trabalho, toda a energia que implica para conseguir o dinheiro, os préstamos para comprarte um melhor coche. Mas o que acontece? E não acaba porque sempre vamos ver outro melhor coche que esse, ou de mais novo, ou com mais coisas que leva dentro. Sempre há algo melhor, melhor, melhor. E o fato de que sempre estemos persiguendo a o que seja melhor, é a insatisfação. A insatisfação junto com essa mente que está persiguendo o deseo, só está provocando mais insatisfação. Porque, vale, consiga um, mas depois quer dois, e depois quer três, e depois quer quatro. E uma mente assim, sem satisfação, é uma mente que não está em paz. É uma mente que não pode ser feliz. É uma mente que não pode ser feliz. Então, o que faz com que em nossa vida seamos infelizes, é curioso, porque Que cualquiera que nos pueda ver de fora pensar, pois estão bem, estão bem. Mas, sem embargo, é minha mente a que não ve o bom que tenho ou as condições favoráveis que tenho e só está enfocada no malo, no que me falta. E o problema de uma mente assim, que não aprecia o que tem, o bom que tem, e só está olhando o malo ou o que falta, é que quando ve a outro que sí o tem, gera envidia, gera celos, gera eso que são emociones que te dañan, emociones aflictivas, que só, de novo, estão rompendo com essa serenidade mental. Só carcomen por dentro esa envidia, esos celos de ver que outros sí e eu não. E sim, é verdade. Há outros que sí têm mais condições, que têm tales coisas, mas é melhor pensar, bueno, algo muito bom habrá feito essas pessoas para que tenham essas boas condições, tenham, não sei, esse bom trabalho, essas boas condições de vida. E eu algo não habrá feito muito bem, que por isso eu não as tenho, a mim me falta. É a dizer, quando nós, em algum momento se nos presente isso de ver que alguém se possui e eu não o possui, bom, pois porque eles sabrão que eu não creio as causas, e eu não creio as causas. E nada mais é voltar a recordar a lei de causa e de efecto, que o que eu estou vivendo ou o que estão vivendo os demais, é resultado, já sei, meus actos, o que vivo eu, e o que vivem outros, resultado de os actos que han creado no passado os demais. o que vivem outros. E, pois, já que é perguntar, questionar coisas, bom, a felicidade é produto de algo, de que? Que origina a felicidade? E também questionar o sofrimento é produto de algo, é resultado de algo. Qual é a causa, então? Que origina? o sofrimento. Esta reflexão é muito importante, muito importante nos pensarmos a planteá-lo. O que eu estou vivendo é resultado de algo, de que? Exatamente, qual é a causa para ser feliz? Qual é a causa que traz o sofrimento? o sofrimento? O que eu estou vivendo? 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 O que é isso? Às vezes podemos Llegar a pensar Vale Las causas de la felicidad Las causas de sufrimiento Las causas que originan Felicidad son actos Buenos Y entonces uno puede decir bueno Si es así Yo voy a tratar de hacer Acciones buenas de esas que son Admirables De esas grandes De esas que retumban Cuando en realidad tú tienes Muchas oportunidades en tu vida De hacer acciones buenas Pequeñitas Y a veces Las dejamos pasar Las menospreciamos Diciendo bueno a veces que esa es pequeñita Esa la puede hacer cualquiera Esa no cuesta trabajo hacerla Pero yo quiero hacer las serias Las de verdad Las que cuentan O también otro error que se puede cometer Es pensar bueno Si el sufrimiento Su causa Es acciones Incorrectas Vale Pero si hago acciones Incorrectas Chiquititas No estoy hablando De las gordas Esa si voy No voy a hacerla Pero las pequeñitas No pasa nada No pasa nada Son pequeñitas Esas no cuentan tanto Traerá una cosita de nada Ese es otro error Menospreciar Las acciones Menores Las acciones Que son sencillas Tanto las buenas Como las malas Es un grave error Porque honestamente Ponernos a hacer acciones Tremendamente Virtuosas Muy muy grandes Muy De las de verdad Pues nos cuesta todavía trabajo Estamos entrenándonos en ello Por eso es mejor De poquito en poquito Pero vamos llenándonos De acciones buenas Nos vamos adistrando Comenzando con las sencillitas Con las que están a nuestro alcance Con las que no nos cuesta trabajo Ya involucrarnos Esas acciones virtuosas Esas acciones buenas Hacerlas No menospreciarlas Aprovecharlas Como también Los errores Las acciones negativas Que a veces dicen Ay pero es pequeñito Eso no pasa nada No no Precisamente como Las grandes grandes Todavía nos cuesta mucho trabajo Evitarla Comienza con las pequeñitas Evita Es muy pequeñita Mejor Significa que puedes evitarla Y evítala Y eso es la práctica Porque muchas veces Se habla de practicar Hay que practicar Practicar Y a veces nos confundimos Que es la práctica La práctica en realidad es Hacer todo lo que Esté en nuestras manos Por crear acciones virtuosas Pequeñitas 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 Y evitar Y evitar Todo lo que podamos En caer Acciones negativas Pequeñitas Pequeñitas Eso ya es practicar ¿Verdad? 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 Mas não é que você pode me ouvir, mas você tem muita atenção por isso. Há uma analogia que se utiliza muito nos textos que diz que de gotita, uma gotita não é nada. Pois de gotita em gotita, você vai enlendo por completo um grande recipiente. E é verdade, a vezes sem darnos conta, de gotita em gotita, você vai enlendo. Pois assim acontece com nossas acções. Tanto as acções virtuosas, pequenas, 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 vão enlendo nosso grande recipiente e nos vão trazer uma felicidade inimaginável. E graças a acções virtuosas pequenas, sencillas, sencillas, mas a felicidade que depois traem todas juntas, essas gotas, é inimaginável. En cambio, as acções negativas que vão originar sufrimimento, a lo mejor uno diz, mas se é pequena essa negatividade, já. Mas de negatividade pequena em pequena, de gotita em gotita, vai enlendo o recipiente, o recipiente que, claro, o lenas a tope, e depois o sofrimento que vive é consequência de essas acções negativas, pequenas. Mas a consequência depois se torna um sofrimento insoportável. Assim que não podemos menospreciar acções por ser muito sencillas, muito pequenas. As que são virtuosas, tentar fazer elas. As que são negativas, evitar elas. Outra qualidade que para nosso próprio bem, são importantes ir cultivando, é o bom coração e a paciência. Mas para que podamos conseguir essas duas qualidades... Eu não me interroi. Bom, se elas querem, se não elas querem, mas se elas querem, tem que... como pode... tem que... tem que... tem que... dar a vitória a outros e quedarse um com a derrota. Há vezes que um tem que perder. Há vezes que um tem que perder. Há uma pequena pérdida, mas graças a elas podes ir cultivando esse bom coração, essa paciência. Porque tentamos sempre ganhar, então... não nos estamos dando a oportunidade de verdade para praticar essas duas qualidades. porque se nós sempre tentamos ganhar e ter a vitória, então vai ser muito difícil que podamos conseguir a paciência e o bom coração. Então, você está de acordo, José? Não, eu não sei. Por isso eu te pergunto. José diz que sim. um... E para poder explicar, vamos a utilizar ejemplos. Se uma pessoa te diz algo e é totalmente falso, te acusa de algo que é mentira, totalmente uma mentira, diz algo de ti que não é verdade. E se você aceita a derrota e lhe dá a vitória ao outro, significa dizer, pobre, não sabe o que está dizendo, não tem ideia. Pobrecito, e já está. É essa atitude de não debatir por que está dizendo isso, justifica o que está dizendo, se não... Vale, já está. É o que se chama oferecerle a vitória. Essa atitude mental te está ajudando para que tu não tenhas ganas de debatir e discutir e lhe dá para que tu não tenhas ganas. E te está dando esse estado mental no qual tu não te agitas, tu mente não se altera, o qual significa paciência. has praticado na paciência em essa situação. E quando um de verdade, aunque lhe tenha dito uma barbaridade, não se ofende, não se altera a sua mente, pois pobrecito, não se é enterado, não sabe, ou está dizendo coisas por dizer, já está. Então, é uma mente que está serena, está feliz, aí, em esse momento, porque não lhe está afetando, mas também está, por haver praticado paciência, está criando muitas causas de felicidade, muitas causas de felicidade para o futuro. Mas, em cambio, se começamos a entrar em esse rollo de discutir porque eu tenho que ganar e porque a vezes dizem, sim, tu tens a razão, mas já está, não passa nada, mas com o fato de ganhar, que se mostre que eu tenho a razão, que sim, que eu sei, pois então nos metemos em uma discussão que perdemos essa tranquilidade, essa serenidade, perdemos a paciência e nos enfadamos. A lo mejor alguém te acusa de algo como que você é um ladrão, mas se você não lhe dá mais voltas, já está, não tem a ter paciência, mas se você te põe a discutir, o único que provocas é que, a ver, se essa pessoa te acusou assim, é porque essa pessoa tinha a intenção, de dañarte, por isso te insultou e te acusou de algo, porque queria dañarte, mas resulta que te daña quando tu se lo permites, quando tu le contestas, quando tu tratas de entrar en essa discussão, mais fácil, quando tu te enfadas, no momento que te enfadas, essa pessoa conseguiu o que queria hacerte daño, mas se te diz um monte de coisas, te insulta, e tu mantém tu paciência, não permites que isso te afecte, e como dices, le das a victória e se acabou, então não has contestado, mantém a paciência, essa pessoa não conseguiu o que queria, que era dañarte, por isso, o que nos dañou, depende de como o tomamos. Querem que les conte algo que nos haga reir? Já está. Bueno, pues, esto es un poco, esto a lo mejor es para que estemos como más es para estar un poquito más, a ver si nos sube el ánimo, entonces, esto en la actualidad es muy difícil que y des as 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 Para mais homens, não atirei quando eu... Bom, o Sonri Mochê dizia o seguinte. Se, por exemplo, estás em uma situação em que, sem deveria ou temer-la, te dão uma bofetada e tu dices, o sinto, a outra pessoa te volta a dar outra bofetada e tu dices, o sinto, já não há uma terceira. Porque já o outro diz, este está raro. Até dentro da vergüenza. Já é muito difícil que tenha uma terceira. Estamos falando também de uma situação em que, talvez, não pode sair de aí, melhor, o mais listo é dizer, o sinto, porque se o outro, o outro, também, é mais forte que tu, é que vai terminar perdendo. Se tu te empiezas a discutir, se tu estás pequitinho e o outro está grandinho, é que vai terminar perdendo por todos os lados. te vai dar de golpes, é mais grande que tu, mais forte que tu, e terminarás com moretones, terminarás enfadado, e terminarás com causas para mais sufrimiento agora e nas vidas futuras. Mas eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Sim, sudo. Eu vou fazer isso. Sim. 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 Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Nós vamos fazer isso mesmo. E eu vou deixar a dar. as escritas, eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso mesmo. E se acham que de repente te dan uma bofetada, se o dolor não se quita, que duela. E, além disso, você diz, onde está saindo? Por quê? Não acontece nada. Mas se você está pronto, diz, o que você está pronto. O pior que pode acontecer é que vai haver uma segunda. Mas uma terceira é muito difícil. Então, às vezes você tem que perder. Às vezes você tem que perder. Às vezes você tem que ofrecer a vitória ao outro. Porque se tentamos sempre ganhar, sempre ganhar, então vai ser muito difícil que consigamos ter paciência, que podamos conseguir essa bondade, se sempre estamos querendo ganhar tudo. Então, a pergunta é para você. Como já é uma pessoa que leva estudiando o budismo desde há mais de 20 anos, por isso te pergunto. E o que diz, se, por exemplo, agora estamos falando, tem que ser boas pessoas, tem que cultivar esse bom coração, tem que cultivar a paciência, tudo isso. Já com isso, já... É suficiente? Já temos terminado? Já com isso, já se tem que conformar? Não, evidentemente não. Vale. Não se pode conformar com isso. Vale, não é suficiente. Então, o que mais tem que fazer? Bom, você pode ser uma boa pessoa, mas em todos os campos. Você é uma boa pessoa, mas em todos os campos. Você é um bom coração. Você é um bom coração, mas em todos os campos. Sim, em todos os campos, quando falamos de gerar esse bom coração, ser boas pessoas, cultivar a paciência, é para que podamos, em todos os campos, para que podamos, em esta vida, ser felizes, encontrarnos bem. É algo de isso que estamos falando agora, de como ser feliz agora, em esta vida. Mas isso é suficiente? Para ser felizes, em esta vida, não. Então, para que, que é o que faz falta? Pois, ter a perseverança e a atitude de estar sempre... Ah, de estar sempre alegre e contenta de seguir no caminho e praticar. Não, não, não passa nada. Pepa tem uma facilidade física. Cadê? Tô, tu estás pior que ela. Digo, ao longo de levantarse. Al longo de levantarse. Bom, aceito o grava, sim, o aceito, o aceito. Bom, a responder, não me toca? Sim. Pois o passo seguinte, eu acho que se refere a Gueslach, é trabalhar por as vidas futuras, mais que por esta. Seria uma coisa também. Sim, tem que mudar a nossa prioridade que temos. Porque até agora, a prioridade que temos, desde que nos levantamos até que nos acostamos, é esta vida. E trabalhamos, nos movemos e decimos tudo pensando só no bem-estar desta vida. E tudo vai girando para esta vida. Agora, a prioridade, o cambio que tem que dar-se, é que a prioridade já não seja esta vida, mas que a prioridade de tudo o que faço, todo o trabalho e demais, é para as vidas futuras. Então, não significa que abandones a tua trabalho, mas que continuas com a tua vida como normal, simplesmente que já meu objetivo na vida não é ser feliz aqui e agora, seno criar as causas para a felicidade em as vidas futuras. E isso é mais importante que esta vida. E para que podamos mudar as prioridades que temos, em que pontos tem que reflexionar? Quantos pontos são para reflexionar? Se não quero responder nada, me trago. Não sei se te has dado conta, mas todos te estavam mirando, José. Claro, claro. É verdade? Não, pode ser. Não sei se te has dado conta, não sei se te has dado conta. Não sei se te has dado conta. Bom, cinco, cinco pontos. Qual é? Eu acho. Sim, dímelos, quais são esses cinco pontos a reflexionar? Partindo do reconhecer o perfeito renascimento humano, depois vendría impermanência e morte, o perfeito renascimento dos reinos inferiores, a lei do reconhecer as três jovens, a lei do carma, falta um? Não. Já? Ah, já o... Bom. É verdade. Então, José, já com isto, já temos os deveres feitos? Temos a hora da próxima hora, porque seguramente tendremos um bom renascimento, mas ainda seguimos estando em Sansara. E claro, em Sansara, umas vezes está bem, e outras vezes está mal. De maneira que o seguinte passo é como poder sair do Sansara, por exemplo. É correto o que disse José, tal qual, porque o seguinte nível a trabalhar é darse conta de que sí buscamos um bom renascimento. Mas agora mesmo, de fato, já tenho um bom renascimento. E... é totalmente feliz, totalmente feliz, não sou. As 24 horas do dia, há sempre momentos em que algo me afeta. Um, 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 pode estar totalmente feliz. Sempre há algo que o interrompe. Por quê? Porque sí puedo tener um bom renascimento, mas ainda estamos dentro do Sansara. assim que o segundo nível de transformação, no qual nos devemos distrair, é para generar essa mente que desea sair do Sansara e trabalhar para alcançar a liberação do Sansara. E aí, para poder desenvolver esse pensamento, quantas instruções há a seguir para que um genere essa renúncia ao Sansara ou esse desencanto ao Sansara. Renúncia ao Sansara. Podemos meditar, por exemplo, em as quatro nobles verdades, como meditamos em as quatro nobles verdades? Explicado brevemente, não? Rós, 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 Rós. Sim, sim, brevemente, por favor. Vale, é bom. Como se pudiera explicarlo mais ampliamente. Ele... Rós, 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 Rós. E aí? E aí? Algum sabe mais, mas... Seguramente sabe mais, mas... Coranha quando o ramo cheio de sono, Rós, Rós, Rós? Rós, Rós, Rós? Bueno, pois, siguendo o seu orden, de meditar no sufrimiento que temos, meditar no seus causas, ver que é possível uma solução, uma saída, que, neste caso, seria o logro da liberação, e depois que tem que levar a cabo um caminho. E dentro do caminho, por só matizar uma coisa, estaria a realização directa da vacuia. Só como uma pequena coisa. O que é isso? A verdade do sofrimento significa reflexionar no sofrimento. Que neste contexto é ver como as desventagens do samsara, ver todos os inconvenientes de estar no samsara, para assim, pois, gerar essa renúncia. Então, você tem que ver todos os inconvenientes do samsara, que isso é a verdade do sofrimento, ver como aí há sofrimento. E, depois, isso tem que questionar, bom, este sofrimento, estes inconvenientes do samsara, que o origina, de onde proviene. E aí passamos a verdade do origem. E quando falamos de a verdade do samsara, o origem, que é o que origina, é o karma e os engaños. Por isso, como pontos de reflexão seriam de la seguinte maneira. Primeiro, meditar no sofrimento. Meditar e ver todas as características do sofrimento que tem o samsara. Meditar no sofrimento. Segundo ponto, vale? E este sofrimento, que o origina? De onde proviene? E aí a resposta é, e tu lo vas analizando, é resultado do karma e dos engaños. Aqui, quando falamos do karma, estamos falando do negativo, do karma negativo ou acções negativas. Então, ves, pois vem do karma e dos engaños. E aí te leva a reflexionar, bueno, os engaños, essas emoções dañinas, como posso eu destruí-las? Ver o negativo e pensar, bueno, e se podem quitar? E aí, o karma negativo. Como posso eu quitar-me para que estes dois já não originais mais o sofrimento? E esse é o segundo planteamento. Ver o origem para ver como poderlos eliminar. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E é muito importante, muito, muito importante ver todos os inconvenientes ou ver os defeitos ou ver os sufrimimentos do samsara para que um se desencante. E um, como dizem os textos, é como se tu te vieras metido em uma hoguera onde o fogo está arvindo. Se tu estivéssemos nessa situação, surgiria em ti uma necessidade de escapar. Temos que sair daqui, mas muito, muito forte, muito, muito forte. Estás metido em um fogo ardente, deseas fortemente escapar de aí. Pois de isso se trata. De ver todos os inconvenientes do samsara para que esse forte deseo de querer sair, como se tivéssemos que sair de uma hoguera, surgiera em ti. Surgiera em ti esse deseo de sair, de fazer tudo o possível para sair do sufrimimento. Mas aqui estás pensando em ti. Se tu todavía no seguinte passo, pensas, vale, pero eu não sou o único metido em esta hoguera do samsara. Não só estou eu. Aí estão todos os demais seres. E assim como eu tenho uma necessidade de sair, todos os demais seres também querem verse livres do sufrimimento. Então, aí é quando tu dizes, pois, bom, não só vou trabalhar para eliminar o meu sufrimimento, mas também para eliminar o sufrimimento dos demais. E vou dedicar para poder liberar os seres do sufrimimento. Aí já estamos falando do terceiro nível de adiestramiento, no qual se chama o veículo superior. É superior por o nível de compasão que está gerando, o nível de amor tão forte que está gerando, e que já não só se está planteando para um mesmo, mas para todos os seres. E quando dizem todos os seres, é todos os seres tão vastos como o espaço todos. e veem a necessidade de combinar a compasão ou mente da bochita junto com a vacuidade, ao conseguir conseguir ambas, pois vai levar a alcançar o estado de um Buda. E é que alcançando esse estado iluminado, um é capaz de trabalhar por todos os seres. Se alguém quiser perguntar algo, por favor. Duda? Bom, página 236, estrofa 5. 235, estrofa 2. 335, estrofa 5. 335, estrofa 5. Amém. Amém.